A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça eximiu o site OLX do dever de pagar a indenização pela venda fraudulenta de um carro anunciado na plataforma. No caso analisado, os compradores encontraram no site o anúncio de venda de um carro no valor de R$ 210 mil e entraram em contato com o vendedor por meio do telefone indicado. As partes concluíram a negociação por telefone e presencialmente, sendo feito o pagamento por meio de transferência bancária e pela entrega de outro veículo. Contudo, ao tentarem transferir a propriedade do carro no departamento de trânsito, os compradores descobriram que ele havia sido clonado. Ao julgar a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o site, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu pela responsabilidade da OLX por ter hospedado um anúncio falso. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da OLX. A relatora ministra Nancy Andrigue constatou que a operação de compra e venda do veículo foi concretizada integralmente fora da plataforma, não tendo o fraudador utilizado nenhuma ferramenta colocada à disposição pela OLX para essa finalidade. Para a ministra, tal circunstância evidencia que a plataforma não funcionou como intermediadora do negócio, mas como um mero site de classificados. Legenda Adriana Zanotto